Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Eu vou dançando lagadão, lagadão, dão, dão 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 Vou dançando lagadão, 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 lagadão Vou dançando lagadão, lagadão, dão, dão Vou dançando lagadão, lagadão, dão, dão Esse é jantinho, hein? É assim ó Avisa pros amigos, avisa pras parceiras Que hoje eu vou ficar só de bobeira Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Vou dançando larga dum, larga dum, dão, dão Vou dançando larga dum, larga dum, dão, dão Salam Bates